O MG Record começa noticiando a prisão do homem apontado de ter matado a tiros Joyce Luísa Silva de Araújo. O crime aconteceu em Ipatinga, no bairro Chácaras Madalena, na quinta-feira da semana passada, quando a vítima completou 22 anos e ainda estava grávida. O suspeito de 42 foi preso hoje, na cidade de Piúma, no estado do Espírito Santo. Outros detalhes dessa prisão, ao vivo, com o repórter Ivan Duarte. Boa noite, Ivan. Oi, Saulo. Boa noite para você também. Boa noite a todos que estão acompanhando o MG Record. A prisão aconteceu em uma praça, na cidade de Piúma, no litoral do Espírito Santo. As ações foram coordenadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Vale do Aço. Segundo a PM, no momento em que foi preso, este homem suspeito estava recebendo de volta o carro que ele teria usado para fugir da cena do crime. Saulo, o suspeito de 42 anos estava sendo procurado e ele é acusado de matar com um tiro na cabeça Joyce Luisa da Silva de Araújo. O assassinato foi na última quinta-feira, quando a jovem completava 22 anos de idade. Ela estava com uma amiga em direção a uma padaria. O detalhe, Saulo, segundo a Polícia Militar, é que a mulher estava grávida e o homem não aceitava o fim do relacionamento. Agora, o próximo passo é que este preso será trazido de volta para Minas Gerais, mais precisamente na comarca de Ipatinga, onde responderá as investigações deste assassinato. Pois é, Ivan, amanhã no Balanço Geral com Nicometes Felício e outras informações deste caso de Ipatinga.